E aí galera, tá com problema de dar rádio reset no seu tablet Lenox TB7000 Android 4.2.2? Vamos lá resolver esse problema com um tutorial muito simples. Você que não tem aí o Fonic Switch, baixa ele. Após baixar, clica no aplicativo Fonic Switch. Tab 9, caraca. Clica em sim. Com seu tablet conectado, ele vai reconhecer ele. Como vocês viram, acabou de reconhecer. Após isso, clica na opção APK. Vai abrir essa página. Você vai clicar em Recovery. Sem que clicar em Recovery, ele vai retornar essa página. Clique em OK. E ele já vai deixar seu tablet nesta maneira. Em... Com a função Nenhum, comando. E o Androidzinho, assim. Você clica seguido no botão Mais, algumas vezes. Que ele vai para a opção Recovery. Nesta opção, você desce até a opção Update Factory Reset. Aperta no botão Power. Aperta no botão Power. Sem apoio demais. Após isso, desce até a opção Delete How Use Date. No botão de menos, você desce e aperta no Power outra vez. Ele vai para essa opção de Reset. Começou a resetar seu aparelho. Depois de acabar o Reset, ele vai para essa opção. Você aperta na opção Reboot System No. Da Power. Ele vai reiniciar o aparelho. Começou a carregar o sistema e configurar o sistema. Pegou a página em Linux. Ambroide. É só aguardar que ele vai fazer o processo automaticamente. Demora alguns segundos ou minutos. E aí, galera. Nessa hora aí, é bom remover o cartão que tiver. Se tiver cartão de memória dentro do aparelho. E deixar ele... Acaba aqui apagando os arquivos do cartão. Não se preocupe com a demora, porque demora um pouco mesmo para restaurar. Pronto, galera. Resolvido o problema. Dá um ok. Seu aparelho está... Resetado. É isso aí, galera. Se ajudou aí. Dá um like. Compartilha aí. Que é para que possa ajudar outras pessoas aí. Tchau. Obrigado.